e seja bem vindo a mais um vídeo meu nome é rafael maral somos a m a a motos a sua loja online deixa eu ajeitar aqui ó para vocês conseguirem ver a logo da empresa tá então qual é o tema do vídeo de hoje galera é o paralama dianteiro branco da fênix mais da u yang que é vendida pela shinerai tá bom deixa eu mostrar rapidamente para vocês o tema do vídeo ó para lá minha branco da fênix mais você já curtiu esse vídeo já deixa o joinha aqui no nosso canal se inscreve no canal e ativo sininho para não perder nenhuma notificação eu já peço ajuda de vocês mais uma vez para compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês estão precisando desse paralama compartilhe nas redes sociais no whatsapp beleza galera porque a gente nós estamos juntos se você tiver com alguma dúvida deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida qual o tema do próximo vídeo fala com a gente que a gente vai fazer o vídeo pra vocês beleza galera então rapidamente mostrar aqui o vídeo hoje vai ser bem rapidinho galera não vai demorar não e aí então esse é o paralama galera da fênix mais branco a branca aqui ó para mim ó como é que ele era aqui ó pessoal o paralama da fênix mais uma dica importante aqui para vocês ele é dividido em duas partes tá vamos lá mais uma vez ele é dividido em duas partes então essa é a parte a e ele tem a parte B galera a parte B ela não tem cor é uma cor neutra que ela é preta o preto fospe tá deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse vídeo ele aqui para vocês vamos lá prontinho galera voltei para o vídeo então vamos lá então tá aqui o paralama branco e aqui tá a parte B o pessoal às vezes galera compra essa peça aqui porque é mais barata e acha que vai colocar no lugar dessa daqui e não funciona então eu tô fazendo esse vídeo aqui já para tirar essa dúvida de vocês para não acontecer isso e comprar a peça certa a peça é da frente ela sempre tem cor então quais são as cores tem branca tem preta e tem vermelha Rafael Amaral aqui tem as três cores então se você precisar o primeiro link o segundo link na descrição é o link de compra dessa peça tá então vou deixar dois links tá um pela Mercado Livre e outro pela Shopee beleza e o paralama B se vocês quiserem pode estar solicitando então ele é encaixado mais ou menos assim ó lá na sua motinha lá tá vou colocar aqui mais ou menos aqui ó para vocês verem como é que funciona então ele fica assim ó quando quando tá lá na moto de vocês tá bom então a parte B e a parte A galera para vocês não esquecerem disso tá bom então é deixa eu fazer uma capa para o canal aqui a capinha do canal esse é a capa ao vivo aí para vocês galera então o vídeo fica por aqui eu peço mais uma vez ajuda de vocês para dar um joinha tá se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilhe galera compartilhe por favor aí nas redes sociais no WhatsApp aquelas pessoas seus amigos que estão com a motinha toda quebrada manda para eles lá porque a gente tem peça aqui para você não tá achando peça na sua cidade entra aqui entra aqui nesse WhatsApp tá aparecendo e chama Rafael Amaral fala com a gente que a gente vai atender vocês com as peças que estão faltando beleza o vídeo fica por aqui Rafael Amaral vem comprar peça com a gente e aí